E mais um acidente registrado na BR-376 acabou matando uma pessoa e deixando outras duas feridas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, esse acidente aconteceu na tarde do último sábado em Guairaçá, que fica aqui a 40 quilômetros de Paranavaí. A colisão aconteceu no quilômetro 75 da BR-376 por volta das 13 horas. Um Renault Logan e um Volkswagen Delivery colidiram próximo ao trevo de Guairaçá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, com a batida, um adolescente de 14 anos que estava no caminhão sofreu ferimentos graves e acabou morrendo no local. O condutor do caminhão de 45 anos ficou ferido, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado a um hospital aqui da região. Outro passageiro do veículo, um homem de 42 anos, sofreu ferimentos leves. Nós conversamos com o subtenente aqui do 9º Subgrupamento de Bombeiros Independentes que atendeu a esta ocorrência, que traz todos os detalhes. Vamos acompanhar. Sim, esse trecho, Rodrigo, tem se mostrado bastante violento em relação ao trânsito. Diversas ocorrências envolvendo vítimas graves, acidentes envolvendo derramamento de combustível, como você noticiou recentemente. E, infelizmente, no sábado à tarde, nós tivemos um acidente bastante grave, que foi ali no trevo de Guairaçá, onde um veículo, ao cruzar a pista BR-376, um caminhão vindo na rodovia colidiu contra esse veículo, capotando em seguida e, infelizmente, fatalizando um jovem da região de Maringá. Esse jovem chegou a ser jetado do veículo? Sim, na colisão do caminhão, que o caminhão se perdeu depois que bateu contra o veículo, aí chegou a colidir contra uma árvore e, nesse momento do choque, tanto o jovem, que veio a óbito, quanto o motorista do caminhão também foram ejetados. Ambos foram ejetados e, lamentavelmente, o jovem veio a óbito no momento. É importante a gente falar sobre os cuidados, principalmente o motorista tem que ter nesse trecho específico. Como o senhor disse, é um trecho onde muitos acidentes já foram registrados e, ali, a cautela tem que ser redobrada. Sim, esse trecho é um trecho bastante perigoso, por conta de ser um trecho de rodovia de pista simples, em razão das chuvas dos últimos dias, apresentou bastante buracos e, aliado ao grande tráfico de veículos que tem. E, juntando tudo isso com excesso de velocidade e, muitas vezes, imprudência de alguns motoristas, os acidentes ocorrem e, sendo, muitas vezes, bastante graves.